Aí novamente, Sistema Negro 95 aí, mensagem para otários, cada um que vista sua carabouça, porque só fala a verdade. Então irmão, seguinte, nós vamos falar hoje sobre uma coisa chamada Fases da Globalização. Estamos dando aquele rolê no Pirajado. Bom, para alguns autores nós temos três fases de globalização para outros quatro. Então eu vou usar aquela de quatro fases de globalização, tá? Então quando o autor falar que são três, a primeira fase começa na segunda, certo? Vai se matar por causa disso. Então a primeira globalização, segundo alguns, vai do século IV a.C. até o século IV d.C. É justamente na época do Império Romano, questão da moeda, da língua, da cultura. Eu sempre aconselho você duas coisas. Dá uma olhada no Evangelho, aquela passagem que Jesus, ele vai ao templo e aí, para tentá-lo, mostram, perguntam, né? Se deveriam pagar ou não o imposto a César. Jesus pede então o infeliz lá a moeda e pergunta o que está cunhado? Na moeda e o indivíduo responde a efígio de César. Aí ele fala, dá e a César que é de César, Deus que é de Deus. Então é uma prova de uma certa globalização. A moeda romana corria. Eu aconselho você a assistir aquele filme que foi dirigido por Mel Gibson, Paixão, onde Jim Caviezel, que também fez Velozes e Furiosos, ele fez um filme, ele interpretou Jesus, quando começa ele fala em aramaico, depois no Sinédrio ele fala em hebraico e com Pilatos ele fala em latim, a língua. Então, para muitos, a primeira globalização. A segunda globalização, aí meu filho, se confunde com o próprio capitalismo comercial, a época das grandes navegações, a época da colonização da América, tudo aquilo que já falamos até em outro vídeo sobre o capitalismo comercial das fases do capitalismo. A terceira globalização se confunde com quem? Com o capitalismo industrial, filho, que é essa fase toda da indústria, do neocolonialismo, da conquista cada vez maior de mercados, não é? E agora a quarta globalização, que é atual, essa globalização está ligada aí à revolução tecnológica e financeira. Faremos depois, posteriormente, um pequeno vídeo de dica só para essa globalização com suas características, certo? Então é isso. São quatro globalizações, isso aqui é uma dica para você não esquecer, às vezes, de pontos que realmente seriam interessantes, tá? Acompanhe a gente aí, dá aquele joinha. E é o seguinte, irmãozinho, foi na sua cabeça o seguinte, você quer professor que dê sabor à aula? Contrata o Jacquin. Você quer alguém que te encante? Contrata o Harry Potter. Não aguenta esse negócio. O cara que escreve na área de educação, que nunca deu uma aula na sala de aula. Aqui é guerrilheiro, velho. É nóis. Fui.